Muito bem, a partir de agora trazendo os reclames lá do Grupo Asa para você que curte o nosso programa A Associação Desportiva Deraldo Fontes, mais conhecida como Grupo Asa Que realiza os seus babas todos os domingos ali na Fazenda Gruta do Mel Também conhecida como Doutor Vito na Vila Santa Isabel Mandando forte abraço aí para o Alain Moreira, presidente e toda a sua diretoria Olha, antes do baba teve aquela resenha sadia e o Bebeto, como sempre, importunando a arbitragem O Léo tirou o cartão e a gente documentou aí esse primeiro momento do Bebeto pedindo clemência Grande Bebeto O aniversariante do dia presente foi o José Carlos, lateral esquerdo de qualidade técnica comprovada O Zé que ganhou o baba, fez um grande baba, 2x0 primeiro E ele estava no baba vencedor, parabéns aí para o Zé Carlos Dando sequência, Luiz, o feirinho Luiz, e aqui é bom? Aqui é bom que é bom Jogador ruim, você conhece onde? Só me olhar, hein? Não, não olhar Não, não olhar Não, não, não É até bom, né? E aqui, e aqui E aqui? É, 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 você vai comer bom, pô Toma, meu filho, o que você queria? Tem, 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 tem Tem, tem, tem E aí, Maroquinha, sobrou para você O Luiz dando o preço de quem é bom E o lance que gravaram foi esse aí, ó O pessoal está cobrando a falta, que misericórdia Vamos lá O time azul, deixa eu trazer aqui O time azul do primeiro baba, nós temos aí na tela O Tinho no gol, tendo ali na, na lateral direita Deixa eu ver se eu recordo aqui Na lateral direita do time azul Nós tínhamos o, tchan, tchan, tchan O Cleio, é, o Cleio Na lateral esquerda o Jojó Tendo na zaga ali o Alex e também o Dinho Guedes No meio campo o Ney O Eloís e o Crispim E o André O André, na realidade, era o lateral direito, né O André era o lateral direito O Cleio estava no meio com o Ney, com o Bico E com o Thales Só que o Bico sentiu o joelho, acabou saindo O Jardel entrou no lugar do Bico E ninguém sentiu diferença O Bico fez falta, viu O Jardel, melhor dizendo, ninguém percebeu Porque o Jardel não conseguiu render E o Bico acabou saindo com o joelho dolorido Tivemos ali no meio campo aí do Thaleson O Fred no ataque e o Bebet Esse foi o time azul Que perdeu para esse time aqui O time vermelho Que jogou com o Tyson no gol Tendo na lateral direita Ah, deixa eu me recordar aqui Peraí, papapá, papapá O lateral esquerdo o Zé Carlos A zaga foi o Calda Skin E o Ailton na lateral direita O Carlos Cabeça Isso, na lateral esquerda o Zé Carlos Aniversariante O meio campo com o Tiel Que acabou saindo Tá ficando velho, hein, Tiel? Acusou uma dor na coluna E deu lugar aí A outro jogador Quem foi que entrou, não me recordo Mas vamos lá Aí tivemos o Ailton O Tiu E o Sérgio e o ABN No comando do ataque Esse baba venceu por 2x0 Gols do Tiu e do Sérgio E o Zé Bernardo, como sempre Pousando para a foto Dando o seu legal O segundo baba Nós tivemos o time vermelho Jogando aí com o Tio no gol Tendo ali na lateral direita O Dudu Na lateral esquerda O Elinho O Elinho que foi personagem Emblemático Nesse baba O Carlos Mancoejo Tava do outro lado Só tomando a esporada Do Cristóvão Que tava jogando na zaga O Carlos Mancoejo Correu pro lado de cá E disse que cá Era mais fácil de fazer gol Só que o Elinho começou a marcar Começou a marcar O Carlos não viu a cor da bola E num vacilo lá O Tio não conseguiu pegar a bola O Elinho cochilou E o Carlos fez o gol E a resenha foi solta Porque antes disso O Batista tinha vindo Do cara na bandeira Onde eu estava E perguntou Rapaz, como é que pode O Carlos ter feito 4 gols Olha como o homem joga E daqui a pouco Não é que o Batista cruza a bola E o Carlos faz o gol É assim Tivemos ali o Cristóvão E o Renê na zaga No meio campo O Cid, o Marcos Capacete E o Ricardo Barbuda E o Van Cley E no ataque o Robério E o Cheu É o Cheu que virou ponta de vez Fez gol semana passada E essa semana não fez não Esse baba perdeu Por 1 a 0 o gol Foi do Carlos Mancoejo Que jogou nesse time azul aqui O azul que contou com o Tyson no gol O Tyson ganhou os dois babas domingo Bateu no pai Negutinho Cabelo e barba Tivemos ali o time composto por Aleixarles É Aleixarles a zaga com Tauan Tauan e Zetubi Isso Tendo na lateral esquerda o Tecambute Depois tivemos ali o Léo Crispim O Reinaldinho E o Batista Ainda contando com o Carlos Mancoejo No comando do ataque O Jardel acabou dando lugar O Pipoca Depois esse baba venceu por 1 a 0 O gol do Carlos Mancoejo É o baba do Grupo Asa Todos os domingos ali Na fazenda Gruta do Mel Mais conhecida como Doutor Vito E a gente manda um forte abraço Para a galera Semana que vem tem mais E com certeza um clipe especial Aqui no meu No seu No nosso programa Bola na Rede Tá certo? Bola na Rede Apresentação ABN De segunda a sexta ao meio dia